Pode ir? Pode ir? Pode ir? Pode ir... Passo o peru, passo o peru, passo o peru, passo o peru no cu da novinha Passa o peru, 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 passa o peru no cu da novinha O Lucas UDM te pega de um jeito certo, te pega de quatro e tá com o peru de ferro Meu peru é de ferro, meu peru é de ferro Vou socando, vai, vou socando na sua tchaca, socando, quando, 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 que nem martelo Pra todas as novinhas, safadas aqui na mente, vem maldade Senta na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, tu senta, vai sentando com vontade Senta na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, tu senta, vai sentando com vontade Senta, senta, vai sentando com vontade Senta, senta, vai sentando com vontade Ah, remessa o teu rumbo na vara, teu rumbo na vara Ah, remessa o teu rumbo na vara, teu rumbo na vara Sem Lucas, o DNA Pode ir? Pode ir? Pode ir? Pode o peru no cura novinha Pula o Lucas, o DM Te pega de um jeito certo Te pega de quatro E taca o peru de ferro Meu peru é de ferro Meu peru é de ferro Vou socando, vai Vou socando na sua tcheca Socando, quando, 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 quando Que nem martelo Pra todas as novinhas Safada que não mete Vem maldade Sentando, picando, picando Tu senta, vai sentando com vontade Sentando, picando, picando Tu senta, vai sentando com vontade Sentar, sentar Vai sentando com vontade Sentar, sentar Vai sentando com vontade Ah, remessa o teu bumbum na vara Teu bumbum na vara Vai, vai Ah, remessa o teu bumbum na vara Teu bumbum na vara A, 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 a Obrigado.